Olá, hoje quero me apresentar. Sou o Romeu Tuma, casado, tenho quatro filhas e uma neta. Fui policial durante 35 anos. Exerci o mandato de deputado estadual 15 anos atrás. Fui secretário nacional de justiça e atualmente sou advogado em meu escritório. Meu pai me ensinou desde cedo a ter amor e muito respeito pelo nosso país. E isso me influenciou a seguir seus passos com muita responsabilidade, seriedade e ética. Assim como você, também estou cansado de tanta mentira e corrupção. Por isso resolvi voltar. Inclusive venho combatendo isso há muito tempo. E você sabe disso. A maior arma da população contra essa situação ainda é o voto. Por isso aceitei concorrer pela primeira vez ao mandato de deputado federal. Meu número é 1079. Vamos construir juntos o nosso mandato. Pois é bom sempre lembrar que o mandato não é do eleito e sim do eleitor. Saiba mais. Acesse Tuma Oficial em todas as redes sociais. Ou visite nosso site. www.tumaoficial.com.br Te aguardo lá. Tuma! Tuma!